No Rio de Janeiro, o jovem Danilo Félix foi indiciado pela segunda vez por crimes que não cometeu. É mais um caso de prisão injusta baseado em reconhecimento fotográfico. A situação de Danilo tem sido recorrente no sistema de justiça, pesquisa do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, que levantou 85 casos entre 2004 e 2020, com um tempo médio de prisão de nove meses. 81% dos acusados injustamente são negros. Uma foto de 2017 publicada nas redes sociais foi incluída no álbum de suspeitos da Polícia Civil, sem qualquer explicação cabível. A partir de então, a vida de Danilo Félix se tornou um inferno. Preso por 55 dias em 2020 por um crime que não cometeu, o rapaz voltou a ser indiciado em outros dois processos por roubo com base em reconhecimento feito por meio da mesma foto, no mesmo álbum, da 76ª Delegacia de Polícia de Niterói. Desde que aconteceu essa prisão comigo, meu psicológico não é o mesmo, eu não sou a mesma pessoa, sabe? Estou vivendo a minha vida, continuo trabalhando com o dono do meu filho, sendo eu o Danilo que eu sou, sabe? Mas tem sido muito difícil, ainda mais depois que eu descobri que vou ter que novamente provar a minha inocência de um crime que eu não fiz, sendo que eu já tive audiência, certo? Já vim aqui uma vez, ficou mais do que provado que eu não tenho participação com nenhum desses crimes, e eu estou tendo que estar aqui de novo, passando por esse constrangimento. Pegaram a mesma foto dele de 2017, onde ele tinha um cabelo curto, uma foto do Facebook, que até hoje eu quero respostas, eu quero saber como que a foto de Danilo Félix foi parar no álbum policial da 76DP, porque eu não tenho essa resposta até hoje. Muito sofrimento, né, que traz a qualquer pai, né? Principalmente que ele sabe, quando ele sabe e tem convicção, certeza que o filho dele é inocente. Foi algo que aconteceu exatamente no dia que meu filho, juntamente com a sua família, estava aí em casa. Como pode acusar uma pessoa que estava em sua casa com a sua família e ter cometido um ato naquele horário em que ele estava em casa? Então, eu acho isso injusto, né? A justiça... Eles estão falando muito aqui em racismo. Eu acho que tem sentido. Mesmo diante da comprovação de sua inocência no primeiro caso, a justiça manteve as acusações nos outros dois processos e marcou uma audiência para hoje. Familiares e manifestantes se reuniram para apoiar Danilo e pedir justiça. O que deu? Deu lá que a vítima falou mesmo que não foi eu, mas foi induzida pela polícia a falar que foi eu. Isso significa que o Danilo não foi reconhecido pelas vítimas. A gente não queria que tivesse um reconhecimento pessoal em audiência, mas a juíza insistiu para esse reconhecimento acontecer, mesmo a vítima dizendo que não lembrava dele. Ela disse, eu vi o Danilo ali fora, eu vi ele na imprensa, eu não vou reconhecer ele, mas mesmo assim a juíza forçou que ele fosse para a sala de reconhecimento junto com outros quatro rapazes que estavam presos para ser reconhecido. A vítima entra lá, não reconhece o Danilo, reconhece um dos rapazes, que era um dos rapazes que responde ao processo mesmo, se eu não me engano era o Vinícius, que inclusive está com tuberculose e ficou numa sala extremamente... apertada junto com outras quatro pessoas, incluindo o Danilo, ou seja, colocando em risco a vida de todos eles, porque o nosso judiciário fez dessa forma. A vitória na audiência de hoje ainda não encerra o caso. A promotoria pediu que as novas declarações das testemunhas fossem transcritas e anexadas ao processo. A defesa de Danilo não descarta um processo civil contra o Estado. Precisamos esperar que o processo seja encerrado, seja com uma absolução ou com um trancamento dele, e a partir disso, certamente, a gente tentará entrar com uma ação indenizatória do Estado, porque é um absurdo ele ser injustamente preso duas vezes, responder duas vezes a um processo criminal por uma ação que ele não praticou. Eu espero que isso aqui se encerre hoje. Tenho fé também que isso acabe hoje, a última audiência e... Justiça. Não só por mim, mas por todos que passam pela mesma situação. Não só por mim, mas por todos que provarão do Estado, mas por todos que seriam pills... Não só por mim, mas por são porêter. Amém.